Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Pessoal, a notícia que trago para vocês hoje é relacionada ao mundo competitivo do Venglory Há algumas semanas fiz um vídeo falando sobre o Campeonato Mundial de Venglory que irá acontecer em Hollywood, Califórnia Para quem não viu o vídeo, ele está aparecendo no card nesse momento ou no link aqui embaixo na descrição No vídeo eu mencionei que teremos uma equipe brasileira que irá participar e representar não só nosso país Mas também todo o nosso servidor lá no Campeonato Mundial de Venglory O nome dessa equipe é Materazzo Gaming Ela é composta pelos jogadores Jesuíno Fera, Mirotic e Uramesh Uzuki Agora que você já conhece a Materazzo Gaming, irei falar de outra equipe que está presente em diversos jogos A Red Kennedys Apenas no primeiro semestre do ano, a Red Kennedys foi campeã brasileira duas vezes Agora a Red Kennedys quer investir no cenário competitivo do Venglory Eles viram potencial no nosso jogo e potencial na nossa querida equipe, a Materazzo Gaming Bom, com isso agora eu posso revelar qual é a grande notícia A grande notícia é que agora a Materazzo Gaming faz parte da equipe da Red Kennedys Isso mesmo, agora a Materazzo é Red Kennedys Quer conhecer um pouco mais sobre a Red Kennedys e a Materazzo Gaming? Estou deixando o link das duas páginas deles aqui na descrição desse vídeo Então corre lá e confere com calma essa novidade Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo A notícia foi rápida, amanhã tem mais vídeo aqui no canal Nos vemos em Halcyon Fold, tchau!